Agora vamos para a próxima categoria, classe física acima de 1.75. Convido ao palco, o atleta de número 61, Ricardo Araújo, 62, Mário Felipe, 63, N. Roger, 64, Guilherme Treitão, 65, Regis Marques, 66, Pedro Henrique e 67, Hugo Henrique Marinho. Vamos para a próxima categoria, vamos para a próxima categoria, vamos para a próxima categoria. Vamos para a próxima categoria, vamos para a próxima categoria. Vamos para a próxima categoria. Y frecente. Vamos para a próximaGHAN. Vamos para a próxima categoria. Preparais de perfil De possas dominícipes Tríceps de perfil De frente, vácuo abdominal Vácuo abdominal Com a perna frente, abdominal e perna Com a pose clássica Com a perna frente, vácuo abdominal Com a perna frente, vácuo abdominal Vácuo abdominal Vácuo abdominal Número 61, troca com 63 Número 65, troca com 66 Vácuo abdominal Vácuo abdominal Vácuo abdominal Vácuo abdominal Vácuo abdominal XXXXXS Aperta! 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 2.33, vai para o Jani Alves. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 2.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. Jovem Maraixalves DJ, um minuto de voz da aula Jovem Maraixalves Jovem Maraixalves Así que espécie su communist Jovem Maraixalves уки atividad Jovem Maraixalves Jovem Maraixalves Jovem Maraixalves Educación y servidores Swfin Maraixalves Jovem Maraixalves Superаний Sc quedar точки TSE o A CIDADE NO BRASIL 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 61, Ricardo Araújo E em 5º lugar Eu convido ao clube do palco o atleta de número 1 66, Pedro Henrique Gonçalves E em 4º lugar Eu convido ao clube do palco o atleta de número 62 Mário Felipe E em 3º lugar Ficou o atleta de número 67 Hugo Henrique E em 2º lugar Ficou o atleta de número... 65 24 O atleta de número 63 Pedro Rosa Depende do palco Ficou o atleta de número 64 DECADE NO BRASIL Ficou o atleta de número 3 DECADE NO BRASIL FICOU O GROUP FICOU o atleta FICOU O GATRO FICOU O DEFICOU O GATRO FICOU O GATRO Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado, obrigada. Mais uma coisa clássica, uma coisa clássica. Obrigado, quem? Quarta-feira de gol.